E aí, rapaz, essa nóis ouviu demais, hein? Já tomei cachaça demais escutando essa moda. Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Fiz que o tempo não passou Busquei em outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Boa vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Quando a flecha do cupido Acerta meu coração Acertou meu Como é que faz? Acertou o seu, né? Vixe, Maria Alguma coisa aconteceu aqui no meu coração Só penso em você Não quero mais a solidão Você virou minha razão E é só você chegar Que tudo em volta se apagou E os meus olhos só viam você Eu que pensava que podia escolher Hoje não sei mais o que vou fazer Quando a flecha do cupido acerta o coração O peito fica doendo de amor e paixão E passa o dia todo querendo te ver Eu só quero amar você Tô pensando em mil maneiras pra te agradar Pensei em você a toda hora e em todo lugar Dessa vez eu vou ter medo de me entregar Pois vem amando que se aprende a amar Quando a flecha do cupido acerta o coração Essa flecha me acertou E passa o dia todo querendo te ver Eu só quero amar você Tô pensando em mil maneiras pra te agradar Pensei em você a toda hora e em todo lugar Dessa vez eu vou ter medo de me entregar Pois vem amando que se aprende a amar Vai, vai Segura, cara Meu Deus, abre bar Alô, Tito Gói Llamas Pensei que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Balançido Com boloneta Jujujujim E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que sou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou E aí, quero ver, quero ver Mais nada Uma noite estranha A gente se estranha E fica Mais nada Você tenta provar Que tudo em nós morreu Por boletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu Obrigado Obrigado Espero ter se���ara Para o seu jardim sou eu Espero ter se circumstances lymp行 Sejam E o seu jardim sou eu Vou me encerrar Para o seu jardim E o seu jardim sou eu Euaton E o seu jardim sou eu Eu Mysrio